Fala galera, estamos aqui com o nosso novo dinossauro que saiu aqui no Path of Titans O nosso querido Deino, não confunda com aquele jacaré crocodilo gigante, tá bom? E estamos aqui com esta nova criatura, olha só que bela Lembrando aqui que nós temos as três subespécies, também algumas colorações diferentes Muito interessante, vamos fazer uma gameplay aqui, mas antes, claro, eu vou mostrar um pouquinho das variações Como vocês podem ver, temos esse modo macho, aqui é a fêmea, que é mais branquinha, sem grandes colorações E também as três subespécies, que seriam essas aqui, a Grands, essa outra que tem mais velocidade e menos defesa Essa aqui que é balanceada, bem bonitinha, tem pelo nos dois E essa outra que tem mais defesa e menos velocidade E aqui embaixo nós temos as três peles padrões Eu gosto mais da segunda, essa que tem a mancha no peito Eu acho legalzinha essa também, mas eu prefiro essa aqui Muito mais legal E o que vocês acham? De espécie, eu acho mais legal essa que tem as penas grandes, tanto no braço, quanto no pescoço e quanto no rabo Eu acho bem legal, essa aqui só tem no rabo e no pescoço Essa aqui só tem nos braços E é um pouquinho mais gordinho, pelo que dá pra ver E essa aqui é mais balanceada, né, dos dois Bom, então é isso, vou construir aqui o meu dinosaur E depois a gente vai lá Opa, estamos aqui então Já andando, perambulando aqui na nossa pequena ilha Eu vou dar uns gritos aqui já pra mostrar pra vocês Vamos lá, localização então primeiro Agora amizade Mais uma Ameaça Agora socorro E o Fzinho básico, né, ou 5 no caso Que é o sacode-sacode Remexe o esqueleto Vambora então, já dei uns gritos aqui Aproveitar, né, que a gente demonstrou aqui os sons e também as animações E já vou ver se alguém me respondeu Mas aparentemente não Vou dar mais um grito Vamos lá, vamos gritar aqui É, nada ainda Ele tá ficando de noite ou tá ficando de dia? Eu nem sei Eu não sei se o sol tá se pondo ou não Ah, eu também já vou mostrar os golpes dele aqui Ele tem a unhada E também tem a rabada Perfeito Então se a gente for colado por trás ali Só dá mais rabada e já era Legal Acabei de chegar aqui no laguinho Tem o estegossauro, ele tá indo embora ali pelo que eu tô vendo Beleza Eu também já vi um deno por aqui Além de outros cheiros Eles tão ali tomando água Tomando banho Caraca, parece que houve uma batalha gigante, véi Olha isso Quanta carcaça espalhada aqui Tem uns denos aqui Tem outro ali, ó Tem uma manadinha correndo lá do outro lado Olha só, onde é que tá indo aquela manada Não sei, galera, não sei Aqui tem mais alguns Olha ali, ó Tem um... Ih, rapaz O que foi aquilo, véi? O espinossauro do nada Eita, atacou ali, ó Ô, louco, véi Vai pegar, vai pegar Vamos ajudar, vamos ajudar Vem, vem, vem Vamos pegar ele aqui Toma Aí, já dei um tapão nele Isso aí, vai pra lá Beleza, ameacei Ha O cara foi pra cima do nosso herbívoro ali O Strutiumimo Tava de boa Beleza E aí, pequeno Mandar amizade pra ele Pronto Olha o outro aqui do lado Te defendi, cara Fica tranquilo Tô contigo Ai, ai, ai Ai Vou pegar, vou pegar Pega Vai atrás dele Ele tá tentando circular aqui, ó Tá tentando flanquear a gente Vamos ver se a gente pega aqui na cor Ui Nossa, ai, ai, pegou Ah, quase Ah, velho, não rolou Opa, espinossauros Calma aí, espinossauros Amizade, amizade Não quero me aproximar tanto também, né Claro Aí, ó, tá chegando Opa Aí, toma Acertei Beleza Acertei uma Só pra ele se ligar Caraca, ele tá cheio de carcaça E o cara tá tentando pegar aqui o pequenininho Ele tá indo pra cima E acertou Acertou uma mordida nele Ih, tá indo lá Pegou Nossa, já era, galera Já era Vambora, vambora, vambora Vamos ajudar, vamos ajudar Toma Acertei Cai, 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 cai Ai, caius Eliminei Ae Vitória Muito bom Muito bom Vamos deitar aqui agora Pronto Aí, conseguimos defender O herbívoro Tá chegando outros ali Vai caçar outro, cara Respeita a gente Olha só Eu posso devorar a carcaça É sério O louco, véi Aí, ó Vamos pegar um pedaço só Na verdade Tá, nossa Peguei um pedação aqui, ó Que desgraça Retornei aqui agora Depois de uma noite bem dormida Opa, cuidado aí pra onde anda Rapá E agora as carcaças já foram Devoradas Pelos carnívoros Tá cheio de deno... Peraí, tem uma coisa ali na água Ah, é uma carcaça, caraca, eu achei que era um Predador olhando pra mim Mas enfim, parece que as carcaças Foram devoradas Ainda tem uma e outra por aí, mas É por causa que tá tendo batalha mesmo E olha quanto denocheiros Ali do outro lado, uma galera Vamos chegar aqui, ó E aí, sarco Dá passagem aí, por favor Ó, deu um tapa nele O cara correu pra... Quase que o Street Mimo subiu em cima Eita, 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 eita Tá rolando ali, ó Vamos ajudar, vamos ajudar Caraca, já tá mordendo aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera, vamos lá Aí, foi, foi, foi pra cima Aí, vai cair, vai cair Caiu, acho que já era Aí, já deu uns tapão nele aqui Vamos afastar, opa Com licença aí, estiracossauro Dá, dá uma licencinha Aí, tô dando uma mordida nele Foi eliminado, galera Foi eliminado, ó Já era Eliminado completamente Cheguei aqui do outro lado O outro ali tá se balangueando Vamos se balanguear também Aí, pronto Depois de sair da água, né Tem que se sacudir um pouquinho Olha só, tem um aqui Vou dar um tapão Se liga, se liga Ó Ah, ele tá com uma carcassinha na boca Vamos deixar, né Coitado O cara nem fez nada E eu vou dar um tapão nele Brincadeira, tem hora Ih, rapaz, tá tendo briga ali, ó Ô, louco Tá chovendo o dinossauro, véi Que isso Eita, nossa Peraí que tem uns que tão dando mordida Com licença aí, ó Sai Toma essa rabada aí Só pra se ligar Isso, vai pra lá É Qual é que é O cara veio se grudar em mim aqui Sai fora Ih, tá rolando tapa ali Ah, não vamos ajudar Toma Acertei Aí, toma a rabada Já era Caiu Tão eliminando tudo os latem e tudo Vamos dar tapa Vamos dar tapa Aí, ó Aí, já era Já era Aí Eliminado Pronto Mais um eliminado também Os cara tão caçando os Strutium Mimo aqui no meio da manada Ó, correu pra lá agora Foi embora Vamos dar um grito de vitória Aí, perfeito Muito bom O outro aqui tá muito machucado Olha o jeito que tá esse Strutium Mimo Coitado, véi Tá nas últimas agora Vamos pro outro lado aqui, ó Tem um nadando Eu deveria, na verdade, tomar uma água aqui Porque eu tô precisando, né Vamos só tomar aqui uma aguinha rapidão Aí, pronto Tomando uma água Depois a gente vai ali no meio da floresta E tenta pegar alguma coisa pra comer Né E tá enchendo ali por enquanto Tá demorando, mas tá enchendo Tem um peixinho ali Os caras já pegaram, ó Bora ameaçar esse Spinosaur aqui, ó Ih, o outro já tá indo pra cima Ih, começou a bater nele Eita, nossa Vambora, vambora Vamos bater nele também Rapaz, tô expulsando o Spinosaur aqui do nosso território Muito agressivo Isso aí Vamos agressivar Aí, mandou uma ameaça Ele já tá indo embora agora Tá vindo mais aqui Tá vindo toda a galera Inclusive tem um carnívoro aqui no meio Aí, vou mais pro lado aqui, ó Tentar flanquear Vamos ver Ih, cara Os carnívoros aqui Tão tudo com medo da gente E o outro mordendo ali Tá ajudando o Spino Ah, peraí Eu vou chegar aqui na comida um pouquinho Aí, vamos se alimentar Enquanto a gente tá comendo aqui de boa Tá mó batalha feroz ali do lado E a gente tá se alimentando aqui das plantinhas Ih, opa Peraí que o outro Ih, grudou ali, ó Grudou ali Ah, derrubou Boa Nem precisou da minha ajuda Vamos eliminar esse Spino então Vambora Vamos atrás dele Tá cansadão já Tá cansadão Aí, toma mais Toma mais Mais umas aqui Aí, tá colado atrás dele Aí, tá dando Ih, caraca Que tapão que eu tomei, velho Toma uma rabada também É briga derrabada? Então briga derrabada Se é briga derrabada Então vai ter Aí, mais uma rabadinha Mais outra rabadinha Vai Ataca ele Derrubou Aí Muito bom Perfeito E bom, galera É sobre esta batalha Que a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu likezão E principalmente Vale o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado a todos Valeu Até mais E tchau Fui E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau